Após primeira vez com Eliana, Damião leva a tapa na cara em Renascer. Sujeito frouxo. O caso de Eliana e Damião, rolará entre tapas e beijos em Renascer. A Dondoca adorará provocar o peão, e chegará a ponto de dar uma bufetada no rosto dele após a primeira pegação do dois. As sequências dos amantes, pegarão fogo depois de mais, uma cavalgada pelas terras de José Inocêncio. Num se bate na cara de um sujeito homem nem de brincadeira, reagirá Damião, furioso. Sujeito homem. Você. Se você fosse metade do homem que diz, não estaria fugindo da rinha. Tá, sim, porque é um frouxo, disparará a Dondoca. E a senhora uma desabregunhada, ele bradará. Na novela das nove da Globo, ele falará que é casado na hora que o bicho pegar, e a chamará de tentação do diabo. Eliana afirmará que também é casada, e não tem intenção de roubar o marido de ninguém. A cena foi gravada na cidade cenográfica da trama, na parte das barcaças da produção de Cacau. Eles vão se beijar, e se entregar à atração, que sentem um pelo outro. A sequência será cortada aí. Na continuação, ele mandará a dona voltar para casa, e esquecer tudo o que aconteceu. Ela o atiçará bastante, movida por um desejo incontrolável. Damião afirmará que esqueceu de tudo o que rolou, e que voltará para os braços de sua ritinha. Nesse momento, ele acabará levando o tapão na cara. Eliana então, o chamará de capialzinho, e declarará que ele não se enxerga. Me enxergo, sim, senhora. Dona Eliana é que não se enxerga, e que não se dá conta da sua formosura, do tanto que a faceira, ele soltará. De que adianta agora, você vir de gracejo? A verdade é que, se fosse para lidar com sujeito frouxo, eu não tinha saído de casa, provocará Eliana. Revoltado, ele falará que mostrará, quem é o sujeito frouxo. No entanto, Damião não agarrará, e Eliana sairá batendo o pé, irritada. Sozinha, ela se repreenderá, porque foi até a fazenda na intenção de reatar seu casamento, não de acabar com tudo de uma vez por todas. Obrigado.